Não, meu amigo, pode ficar tranquilo, cara. Eu vou mandar o dinheiro que eu falei pra Tiki mandar. É só questão de tempo, mano. É porque eu tô esperando receber um dinheiro aí de um amigo meu, ele ficou de mandar hoje. Eu tenho certeza, daqui pra de tarde eu te mando esse dinheiro aí. Pode ficar tranquilo, tá bom? Uai, o senhor sabe que hoje minha banda favorita vai tocar na cidade, né? E como eu sou de menor, eu não posso ir sozinha. Será que o senhor pode ir comigo hoje? Mas é claro, minha filha, pode ficar tranquilo, o papai vai te levar sim. Até porque você já vem falando isso por um mês, todo dia você fala, minha filha. Só deixa o papai terminar de conversar aqui no celular aqui com o amigo. Aí depois a gente conversa direito. Aí você pode ir lá se arrumando, ficar arrumada. Aí quando dá o horário a gente vai, tá ok? Então tá bom, pai. Eu vou lá me arrumar. Aí quando eu terminar de me arrumar eu volto pra gente ir, tá? Tá bom, minha filha. Mano, tchau, mano. Eu vou te ligar aqui. Desculpa a interrupção aí que a minha filha tava aqui conversando comigo. Depois a gente conversa direito, tá? Tchau. Tadinha da minha filha. Fico tão feliz em poder levar ela no show que ela quer tanto ir. Eu amo muito a minha filha. Nossa, só um instante que eu fui aqui dentro de casa tomar um remédio pra dor de cabeça que tá horrível aqui, meu Deus. E choveu isso tanto. Meu Deus, como Deus é perfeito mesmo, né? Tava precisando tanto ter uma chuva aqui nessa rua. Não só na rua, nem mais nessa cidade aqui. Faz dia que não tinha chovido. Pronto, pai. Cheguei. Eu já tô pronta pra gente ir. Mas o senhor não vai se arrumar, não? O senhor vai assim? Ô, minha filha, o papai tá com tanta vontade de levar minha filha de verdade. Só que eu tô com tanta dor de cabeça, minha filha, tanta medo. Acabei de tomar um remédio ali, mas até agora não passou nada, minha filha. Deve ser alguma virose por aí. Por que você não vai com a tua mãe? Ah, que pena, pai. Já que o senhor não vai, eu também não vou, não. Nem sei se minha mamada acha pra querer me levar. Não se preocupa, não, que eu vou falar com ela e vou pedir pra ela levar você lá, tá bom? Tá bom, pai. Mas eu acho que o senhor deve estar muito cansado. Então vai descansar um pouco. Deve ser por isso que sua cabeça tá doendo. Eu vou ali fazer um chá pro senhor, tá bom? Tá bom então, minha filha. Então vai lá fazer um chá pro papai, que o papai tá precisando mesmo. Tá, eu tô indo lá então. Oi, amor. Amor, será que tem como você vir um pouco mais cedo hoje? Pra você levar a Vitória lá no show que ela quer tanto ir. Ah, você vem? Então tá bom, amor. Obrigado, tá bom? Vou tá te aguardando aqui. Tchau, beijo, te amo. Oi, amor. Você disse que era pra eu vir mais cedo, pra eu levar a Vitória. Mas não tava combinado que era você que ia levar ela lá. Mas aconteceu alguma coisa? Você tá bem? Não, meu amor. Eu não tô muito bem, não. Eu acho que eu tô com aquela virose, né? Início de gripe, aquela coisa. E aí eu não queria deixar a Vitória sem ir nesse show, não. Porque você sabe que já tem alguns meses aí. Ela falando que queria ir nesse show. Então por isso que eu te pedi pra você levar ela lá. Poxa, amor. É triste mesmo você. Ela queria ir tanto com você, né? Mas se você não pode ir, você fica aqui, tá? Descanse um pouco. Porque eu levo sim a sua filha. Você sabe que eu gosto muito dela. E cadê ela? Onde é que ela tá? Ah, ela já tá até arrumada aí. Oi, Carol. Ainda bem que você chegou. Então vamos, que a gente já tá tratada. Sim, Vitória. Vamos sim, né? E olha só, a gente tá até combinando. Deu até certo, né? Mas, Carol, antes de vocês irem... É, Vitória, tem como você esperar ali um pouquinho? Só enquanto eu converso com a sua mãe aqui. É coisa rápida, tá bom? Então tá bom. Vou te esperar ali, tá, Carol? Senta ali pra gente conversar. Ai, sua cabeça minha tá estourando, meu bem. Diz aí, amor, o que é que você quer? Porque eu tô com um pouco de pressa, né? Que eu tenho que levar lá a sua filha no show. Mas fala aí o que é que você quer me dizer. Ah, amor, sabe o que é? As coisas estão tão apertadas ultimamente. É, o único dinheiro que eu tinha, eu tive que gastar, né? Sempre comprando algumas coisas aí, por exemplo, de casa. E aí eu não queria te falar, não. Porque eu não queria trazer nenhum problema pra ti, né? Mas agora, com essa dor de cabeça minha aí também, o remédio dali acabou, vou precisar comprar um remédio também. E aí as coisas já estão complicadas pra mim, meu bem. Eu só queria que tu, se tu tivesse condições, de me arrumar pelo menos mil reais. E aí depois eu tenho certeza que eu te pago aí quando eu receber. Claro que o meu salário não é um salário de... que é muito alto, né? Mil e duzentos reais. Mas em dois meses eu consigo te pagar esse empréstimo aí, meu bem. Meu amor, você não precisa me pagar nada, tá? E eu vou te emprestar sim, tá bom? Eu vou te mandar no Pix esses mil reais, tá? Não importa se você tá precisando, não precisa você me dar explicação, entendeu? E eu sei que foi muito apertado pra você esse mês, mas sempre que eu puder ajudar você aqui, com as coisas aqui dentro de casa, eu vou ajudar, tá bom? E eu vou te passar esse Pix depois que o meu celular tá ali, tá? E aí, deixa eu ir lá que eu tô um pouco apressado, porque a sua filha que tá apressada e ansiosa pra ir pro show, então eu vou lá, tá bom? Tá bom, meu amor, muito obrigado. Assim que eu estiver lá no carro, eu te mando o Pix, tá? Tchau. 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 Oi, Carol, o que meu pai queria conversar contigo? Ah, Vitória, sabe o que é? É que ele me pediu mil reais emprestado. Poxa, Carol, por que você tá com essa cara? Você não quer emprestar o dinheiro pra ele? Não, Vitória, não é sobre isso, não é sobre dinheiro, sabe? Mas é porque eu tava pensando, você lembra quando era eu que precisava dele, e era eu que pedia dinheiro emprestado pra ele, e você acredita que, depois de tudo que ele fez por mim, ele arrumou emprego pra mim, se eu tô trabalhando é por causa dele, ele veio pedir dinheiro emprestado pra mim, sendo que, na verdade, eu tenho que ajudar ele aqui. E outra coisa, Vitória, eu percebo que o teu pai, ele não tá muito bem, assim, de saúde, sabe? Ele não quer comentar. Mas essas dores de cabeça dele, ó, já vem bem muito de antes, sabe? E eu acredito que a gente tem que ajudar ele. Ele é a nossa prioridade, sabe? Então, acredito que somos nós dois que temos que cuidar dele. Pensando bem, Carol, eu não vou mais pra esse show, você tem razão, meu pai é prioridade, a gente vai ficar aqui pra cuidar dele, tá bom? Sim, Vitória, é verdade. Então, bora voltar lá, né, pra gente cuidar do seu pai. Oxe, por que que vocês voltaram? É porque a gente decidiu que vai ficar aqui pra cuidar de você. Mas, e a Vitória, ela não queria ir tanto nesse show, amor. É, e eles vão estar na cidade só hoje, eles não são brasileiros. E era o sonho dela tanto ir nesse show. E vocês ficaram pra cuidar de mim, vocês têm certeza? Não, pai, eu vou ter outras oportunidades de conhecer eles, mas agora a minha prioridade é cuidar da saúde do senhor. Ô, gente, vocês são demais. Eu amo muito vocês, e eu tenho certeza que algum dia ainda eu vou levar você no teu show, minha filha. E você, amor. A gente vai acampar na beira de um rio, que o teu sonho era que a gente acampasse. E você vai também com a gente, minha filha. Eu amo muito vocês. Dá aqui um abraço agora a vocês, vem. Eu amo muito vocês, gente. Vocês não fazem ideia. Não, 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 não. Não. Amém.